Bom dia, eu sou o Christian Gürtner e hoje é 20 de setembro, o ano 451. Os romanos derrotam Átila, o Uno, na Batalha das Planícies da Catalunha e finalmente freiam a invasão Una. Em 1519, começa a expedição espanhola liderada pelo navegador português Ferdinand Magellan, que vai dar a primeira circunavegação completa na Terra. Magellan morre na rota. Essas foram as notícias de hoje e esse é o Pretérito, o seu jornal de notícias do passado. Eu sou o Christian Gürtner e aqui com vocês todas as manhãs. E para saber mais sobre o Império Romano e a história completa, acompanhe a trilogia no site escribacafe.com. Tem o podcast que é uma trilogia com a história completa. Aguardo vocês lá. Até amanhã.